Muito obrigada por ceder aí no horário da sua agenda. Imagina. Super cheia para nos receber. Imagina. E eu queria começar assim. Você está na Endeavor já há algum tempo. Sim. O que te motiva a trabalhar com o empreendedorismo? O que te leva? Acho que não tem força mais transformadora na sociedade do que o empreendedor. Quando você começa a trabalhar com eles, apoiá-los, conhecer as histórias, ver até onde eles podem chegar, sonhar mais longe com cada um deles, você percebe o potencial que você mesmo tem como agente de transformação. Os empreendedores são as pessoas que estão resolvendo os problemas da sociedade, estão criando produtos novos, estão mudando a cara de setores, às vezes a cara de regiões do país. Então, aprender com eles e poder contar um pouco das histórias que a gente vê todo dia para muito mais gente é uma coisa maravilhosa. Então, é uma coisa que faz você acordar todo dia para a gente trabalhar. Ah, legal. E o que você identifica assim nessas... Você falou que eles movimentam e criam coisas novas. O que características tem esse empreendedor que você lida e conhece? Acho que tem um lado muito forte de questionar a realidade. Todo empreendedor que começou uma empresa que conseguiu romper barreiras, crescer, gerar emprego, impacto, em algum momento ele parou para se questionar sobre alguma coisa que não estava certa. Ou um serviço que era prestado de um jeito ruim, ou um produto que não resolvia todas as necessidades do cliente. E a partir disso, uma empresa foi criada. Então, acho que tem um lado de questionar e de insatisfação permanente para poder melhorar sempre, para poder não pensar que você já conquistou, você tem muito ainda a conquistar, que é uma característica muito forte dos empreendedores, especialmente dos empreendedores que a Endeavor tem apoiado nos últimos 14 anos. Acho que além dessas duas coisas, eu destaco também um lado muito forte de ética, de se preocupar em fazer as coisas do jeito certo, sem atalhos, no Brasil, com um ambiente de negócios tão confuso, às vezes é tentador ou, às vezes, até por desconhecimento, você pegar um caminho errado para conseguir desenvolver o seu negócio. E a gente vê cada vez mais empreendedores preocupados, não só em fazer acontecer, mas fazer do jeito certo. E isso é super importante. Essa é uma característica que está se desenvolvendo, você vê no Brasil hoje, do empreendedorismo? Como que ele está? Eu acho que sim. A gente está vivendo uma transição muito forte do tipo de empreendedorismo que a gente tem no Brasil. Dez anos atrás, era um país que as pessoas empreendiam porque não tinham outra oportunidade profissional. As pessoas empreendiam porque estavam desempregadas. Então, elas eram forçadas a empreender. Hoje, não. Hoje você já vê as pessoas transicionando as suas carreiras para empreender, considerando todas as variáveis, derivando de profissões anteriores, uma oportunidade de negócio, deixando de entrar naquelas ondas, naquelas soluções mágicas que, volta e meia, aparecem qual é o setor mais quente, o negócio mais bacana, e muito mais preocupadas em fazer uma auto-reflexão e identificar qual é o setor que faz sentido para a própria pessoa. Isso é uma mudança super importante que muda completamente o perfil do empreendedor, para um empreendedor mais profissional, mais focado em resultado, mais insatisfeito com a sua própria empresa, o que permite que ele alce voos mais altos. E aí, a gente também, acho que diante disso, diante de tantos desafios, daí a gente tem um fantasma da mortalidade das empresas no Brasil. Por que ela ainda é alta? O que a gente pode fazer para evitar isso? Porque a gente está falando com empreendedoras que estão iniciando, ou que já têm seu empreendimento, mas que ainda precisam da busca pela informação. Acho que tem duas coisas. Tem uma que é mais difícil, e que só com pressão e mobilizando coletivamente que você consegue mudar, que é o próprio ambiente. É difícil fazer negócio no Brasil, a burocracia é complicada, os impostos são difíceis até de entender, é difícil de você contratar, é difícil de você demitir, é difícil de você abrir, de fechar uma empresa. Dependendo do setor, às vezes tem outras licenças que você precisa ter. Então, o processo em si é muito complicado. E tem uma outra coisa que está muito relacionada ao próprio empreendedor. A gente ainda está numa fase de achar que o empreendedor é um cara muito bom, bem intencionado e que vai resolver todos os problemas, e que, portanto, não precisa se preparar para isso. Você se prepara para ser médico, você se prepara para ser advogado, você se prepara para ser jornalista. Por que você não se prepara para montar um negócio? Para entender todas as variáveis que vão acontecer na sua vida, todos os pratinhos que você vai ter que girar. E isso é responsabilidade exclusiva do empreendedor. A gente vive uma fase hoje no Brasil que você tem acesso direto à informação, seja em sites, revistas, livros, palestras, eventos. Quantos empreendedores estão efetivamente aproveitando esses momentos para se capacitar melhor, para estarem mais prontos para o desafio de montar um negócio? Porque ter um negócio não é um processo tão simples assim. Você simplesmente ter uma empresa e o jogo está a ganho. Você vai ter problema todo dia para resolver, você vai ter que estar melhor todo dia para resolver. À medida que você cresce, os problemas vão ficando de dimensões diferentes. E se você não cresce junto com o negócio, você vai ter um problema. A empresa vai quebrar, você vai ter muito mais dificuldade de desenvolver o teu negócio. Então, se o empreendedor não assumir a parcela dele de responsabilidade correr atrás, fica muito difícil e essas estatísticas não vão mudar muito. Isso também significa que a empreendedora, o empreendedor, eles nunca estão prontos, né? Não existe assim, ah, nossa, agora eu sou um empreendedor. Não, não tem pós-graduação, o que ele vai fazer, o que ele vai tirar um diploma, ou quantos cursos ele precisa fazer. Você nunca vai estar pronto. O importante é o caminho. E o caminho de empreender requer que você aprenda em cada etapa. Se você começar a usar a desculpa de que você ainda não está pronto, você vai ou adiar um sonho, ou ver alguém realizando o sonho que você tinha imaginado, ou vai passar o teu tempo. Então, acho que o melhor jeito é aprender, às vezes aprender fazendo, aprender com os seus erros, aprender com os erros dos outros, mas não imaginar que você tenha um momento perfeito, ideal, em que você consiga sair do seu emprego e montar a sua empresa, porque isso nunca vai acontecer. Sempre vai, outras coisas vão estar acontecendo junto, né? É, às vezes é a tua família, você ficou grávida, você tem um problema na família, os teus pais, o teu marido, às vezes é um pepino profissional, às vezes é alguém da tua família que foi demitido, você não pode mais largar o emprego, então você sempre vai ter alguma coisa que pode te segurar. E em alguns momentos você vai ter que ser mais conservador, em alguns momentos você vai ter que ser mais, você pode arriscar mais, mas o passo é seu, se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E quais, assim, características que são comuns aos empreendedores? Como que eles podem também desenvolver isso? Acho que tem um lado de, como eu disse, acho que tem um lado de insatisfação permanente, de se preocupar em resolver os problemas, de tentar transformar o problema em solução, que é uma característica bastante comum entre os empreendedores. Agora, acho que mais do que isso, eu não tenho um perfil pessoal, eu não acredito em um perfil específico para empreendedor, a gente conhece empreendedores muito bons, que são super tímidos, super falantes, que conhecem muita gente, que conhecem pouca gente, que agora a gente não conhece ninguém que conseguiu empreender num negócio que não tenha bom conhecimento, que não tenha uma boa experiência profissional vivida nesse mercado, nesse setor, e que você não tenha uma paixão pessoal sobre esse negócio muito grande. Acho que mais do que característica, é o quanto que você está emocionalmente ligado a esse negócio, e o quanto de competência você tem acumulada na sua vida, para transformar isso em uma empresa maior, em uma empresa bem sucedida. Em algumas entrevistas tuas, eu ouvi você dizendo sobre o sonho, o sonho grande, que tem a ver com isso, né? Sim. Acho que quando a gente fala de sonho grande, a gente fala muito da sua capacidade de mobilizar recursos. se você pensar que você vai montar uma empresa pequena, curiosamente, dando uma aula, e tinha uma empreendedora na sala que ela estava falando da sua microscópica empresa. E eu falei, poxa, é um péssimo jeito de começar, porque você já não, eu não consigo olhar para você e acreditar que você vai conseguir transformar a sua microscópica empresa em alguma coisa maior do que microscópico. Então, quando você, quando você mesmo não acredita nisso, quando você mesmo não acredita no teu potencial para construir coisas maiores, você nunca vai adiante. Você sempre vai se ficar preso em algum lugar. Você sempre vai ter alguma coisa que vai dizer para você, não, não dê esse passo, porque esse passo pode ser mais arriscado. Então, acho que é uma forma de ver o mundo. Empreendedores, em geral, são mais otimistas do que a média, mas se eles não conseguem fazer esse, se eles não conseguem olhar para os problemas e entender que um problema pode começar pequeno, mas pode resolver a vida de muita gente e que ele tem um papel como agente de transformação importante, nunca vai acontecer. A primeira pessoa que tem que se convencer é o empreendedor. E a gente tem duas coisas que são importantes, eu acredito, para o empreendedor, para a empreendedora, que é a gestão e o planejamento. O que uma boa gestão e um bom planejamento podem interferir nesse desenvolvimento dessa empresa? Acho que tem um negócio super relevante, o empreendedor vive sempre um duelo. interno entre o espírito empreendedor e o espírito gestor, que a gente chama. O espírito empreendedor é aquele que rompe, é aquele que vai questionar a realidade, é aquele que vai querer montar o maior negócio possível. O espírito gestor é aquele que vai tentar colocar as coisas numa estrutura, vai tentar organizar os passos, vai tentar dizer para o empreendedor, olha, segura aí um pouquinho, porque não é a hora. então a gestão ela entra porque se você não faz uma boa gestão, se você não faz um bom planejamento, é muito difícil você chegar lá no seu sonho. É muito difícil você pensar que você vai, acho que a melhor figura de linguagem que eu posso dar é todo dia eu acordo de manhã para sair da minha casa, para vir para o trabalho e eu planejo o caminho que eu faço e esse caminho ele vai mudar ao longo do dia, ao longo dos dias porque às vezes tem mais trânsito num lugar, às vezes está engarrafado no outro e se eu não souber os caminhos que eu tenho eu vou sempre pegar o mesmo, eu vou sempre pegar engarrafamento, às vezes vou pegar, às vezes vão me dar muito bem, às vezes vão me dar muito mal e a gestão ela entra acho que de uma maneira análoga a esse conhecimento que você tem dos caminhos e de como que você pode lidar com diferentes recursos que tem disponíveis para você para você tomar decisões melhores que vão melhorar a sua vida, vão melhorar a performance do seu negócio e é muito comum ver empreendedores que não estão nem aí para isso e você pode ter certeza que em algum lugar lá na frente a conta vai bater na porta e dizer para o empreendedor olha, você não pensou nisso, você não olhou o teu fluxo de caixa, você não fez uma boa gestão, você não cuidou das pessoas, você não estruturou um time que consiga levar a empresa para além da sua própria competência então está muito na mão do empreendedor esse tipo de coisa mas ele tem que saber equilibrar os dois lados porque ele também se ele for só um gestor só um bom gestor ele nunca vai conseguir transformar isso numa empresa que você fale nossa, que coisa incrível inspiradora e que vai empregar um monte de gente vai resolver um monte de problema. e quando a gente tem essa visão mais ampla você acha que a gente consegue inovar daí na nossa empresa assim? eu acho que é mais fácil inovar quando você sabe quando você tem todas as variáveis na sua mão se você não tem todas as variáveis na sua mão você vai inovar como? você vai inovar sem saber o que o seu concorrente está fazendo? você vai inovar sem saber o que o seu cliente está querendo? você vai inovar sem saber quais são as próximas tendências do seu mercado então acho que tem um lado de preparação do empreendedor e do quanto que ele está antenado e ligado nessas coisas que permite dar condições a ele de refletir sobre a inovação não acredito na inovação de alguém que está andando na rua e tem um estalo e ah, inovei aqui porque não funciona e aí é pregado um pouco esse mito né? exato as pessoas tendem a confundir a inovação sim sim e como já que a gente está falando de mulheres né? para elas mas para os homens também né? na Endeavor assim, existe alguma pesquisa focada no empreendedorismo feminino? como é que está isso? mais ou menos a gente tem alguns dados que mostram que empreendedorismo feminino ainda tem espaço para crescer no Brasil você ainda não tem a mesma proporção de homens e mulheres empreendendo quanto maior e mais formal é o negócio menos mulheres estão na cabeça dessas empresas o que é um retrato de que o empreendedorismo feminino no Brasil ainda é o empreendedorismo de base bastante informal ainda é uma derivação de uma ocupação por conta própria que deriva essa estrutura de alguma maneira então a gente acho que a gente ainda tem um enorme desafio de construir os casos de mulheres que conseguem criar e desenvolver os grandes exemplos do país e não necessariamente uma empresa enorme mas estamos falando de empresas de porte pequeno médio mas que consigam romper as barreiras de crescimento e consigam gerar um exemplo melhor para a sociedade isso ainda é um grande desafio para as mulheres e eu acho que do mesmo jeito que dez anos atrás era um desafio em geral para a sociedade eu acho que agora a gente vai começar a fazer os recortes de gênero faixa etária porque não é só não é só gênero o problema é gênero é faixa etária escolaridade tudo isso de alguma maneira te breca ou te acelera no processo de criar e crescer com uma empresa agora tem muito tem muito ainda para fazer nessa área e a gente fez uma pesquisa com empreendedoras e a gente identificou que um grande medo comum a elas era assim investir um patrimônio que é familiar e que esse investimento não dá certo fracassar e ter todo esse e não atingir o que se espera né então assim o que elas podem fazer para não se deparar com essa situação de investimento e trabalhar com medo né que a gente sempre está trabalhando com alguns medos né vencendo eles acho que tem algumas coisas que não tem muito o que fazer você vai ter medo mesmo você é casada com um dois n filhos você tem um patrimônio acumulado durante x tempo que você trabalhou no mercado no mercado de trabalho você vai arriscar acho que hoje a gente tem uma oportunidade muito boa dado que a economia está bastante aquecida mercado de trabalho também então você consegue fazer movimentos de ida e volta do mercado de uma maneira um pouquinho mais fácil agora é super importante que as pessoas entendam que empreender não é de lapidar patrimônio você empreender você precisa ter feito um pé de meia não é você pegar o pé de meia que você tem e jogar tudo na empresa é óbvio que vai ter momentos em que talvez você precise um momento de crise e tudo mais mas ter um negócio significa se preparar para ele inclusive financeiramente tomar decisões dentro do espírito familiar que podem que podem ajudar nesse processo então quem aqui vai quem é que vai ficar empregado quem é que vai sustentar a família enquanto o outro lado está empreendendo qual que é o papel de cada de cada de cada pessoa na relação pressupondo que a pessoa tenha uma família se a pessoa ainda não tem família não é casada não tem filho pô aí você está muito mais livre para arriscar você está muito mais você tem muito mais oportunidades você está lidando com um risco infinitamente menor porque não é só porque é só seu então acho que esse lado de pensar que vai dilapidar o patrimônio ele está muito relacionado com alguém que quer empreender mas que como não cumpriu a jornada ainda de entender o que significa empreender onde que estão as possibilidades de recurso olha para o carro da família olha para a casa olha para o investimento que tem no banco e fala é daqui que vai sair na maioria dos casos é mesmo muita gente vende o carro para montar um negócio muita gente pega um pedaço do investimento mas é muito difícil ver alguém que empreendeu pegando todo o recurso acumulado pela família isso é não é nem recomendável porque é aí que surgem os casos de quem não conseguiu de quem não virou hoje tem programa de microcrédito disponível hoje tem programa de financiamento a taxas baixas com cartão BNDES tem um monte de subsídio para empresas que está disponível para empreender não está disponível para todo mundo está disponível para os melhores então o que você está fazendo para ser melhor o que você está fazendo para merecer ter acesso a um recurso melhor para o seu negócio acho que são essas perguntas que empreendedoras e empreendedores deveriam se fazer todos os dias e acho que também talvez tenha um mito de que para você começar ter uma empresa começar um empreendimento você precisa de muito dinheiro precisa? não depende na verdade depende do qual empresa que você quer criar depende às vezes a pessoa quer montar uma empresa mas quer montar pensar num exemplo que eu ouvi esses dias um salão de beleza você pode montar um salão de beleza menor começar pequeno juntar o dinheiro continuar crescendo você tem condições recurso para queimar etapas ótimo maravilhoso mas nem todo mundo consegue nem todo mundo tem acesso a isso então as pessoas confundem às vezes empreender com o mito do sucesso fácil então não é fácil você vai começar pequeno todo mundo que é grande hoje começou com uma lojinha por que que você precisa montar cinco lojas de uma vez por que que você precisa ter o teu ou escritório com a secretária com ou ou café com ou não sei o que logo de cara precisa mesmo você tem certeza que financiar o seu conforto é o primeiro objetivo do seu negócio então acho que essas preocupações nem sempre as pessoas fazem isso faz com que olhar para uma empresa você já consiga já comece a refletir o quão caro isso vai ser e o quanto de recurso você vai ter que vai ter que levantar quando parte do a parte mais cara de todas é o seu próprio sustento então como é que você vai tirar o seu sustento ao longo desse ao longo do período que você está empreendendo você fez o seu colchão esse colchão você tem que fazer que ninguém vai fazer por você e ninguém vai financiar o seu colchão e aí me corrija se eu estiver errada mas um dos papéis da Endeavor eu acho que é não deixar que as empresas fiquem estagnadas e não cresçam que elas vão passar elas podem passar de pequenas para médias e grandes qualquer empresa pode passar por isso exato Qual que é a missão da Endeavor e como que ela pode ajudar as empreendedoras para desenvolver A missão da Endeavor é promover um ambiente em que todo mundo consiga criar uma empresa do zero e levá-la até onde a sua competência habilidade e sonho permitirem para isso a gente acredita em duas coisas a gente acredita que a gente precisa ter um ambiente de negócios melhor então a gente faz estudos projetos para melhorar o ambiente em que a gente opera como empreendedores e a gente dissemina conhecimento histórias de empreendedores que estão na linha de frente batalhando transformando seus negócios de pequenos para médios de médios para grandes e a partir do exemplo deles eu consigo disseminar impactar milhões de pessoas então o que a Endeavor faz por uma empreendedora a melhor coisa que a gente faz é disseminar conhecimento hoje mais de 2 milhões de empreendedores vêm para a gente todos os anos visitam o nosso site procuram conhecimento prático de empreendedores que conseguiram romper as barreiras que são as mais difíceis para você ter uma empresa como é que você sai do zero para os seus primeiros clientes como é que dos primeiros clientes você consegue transformar isso em muitos clientes como é que você resolve todos os problemas que vêm com esse processo gente gestão às vezes do lado de dentro família finanças então a gente tenta levar esse conhecimento de maneira que os empreendedores e as empreendedoras consigam ter uma fonte de inspiração e de de aprendizado e a gente desenvolve programas específicos que a gente lança todos os anos para apoiar alguns empreendedores que a gente quer alavancar como exemplos então ou empresas de base da pirâmide ou empresas com alta capacidade de inovação ou o que a gente chama de empreendedores Endeavor que são empresas que refletem um pouco desse DNA que a gente que a gente dissemina para a sociedade e que portanto merecem um apoio mais direto um acompanhamento quase que individual para cada empresa hoje são 57 empresas apoiadas pela Endeavor no Brasil um acompanhamento ano assim? um acompanhamento quase que para sempre a gente identifica os problemas conecta também empreendedores com mentores que possam indicar o caminho das pedras porque a gente acredita que um empreendedor bem conectado e com as respostas e as perguntas bem feitas ele consegue ser um agente de transformação e mudar o rumo de um negócio é isso que eu ia te perguntar acho que esse papel que vocês fazem também é de questionar sim, bastante acho que todo empreendedor no fundo é um questionador da realidade o que a gente faz é questioná-lo todo dia para garantir que ele se preocupe em ser um empreendedor melhor todos os dias para a empresa dele para os funcionários dele para o mercado em que ele está atuando e aí você provavelmente se deparou com casos assim bem interessantes gostaria que você citasse algum de alguma empreendedora que brilhe os olhos também e que pode servir de exemplo para a gente acho que o exemplo mais emblemático que a Endeavor tem é de uma mulher na verdade de uma família mas a cara desse negócio são mulheres que tocam que é o Beleza Natural que é uma rede de salões de beleza que começou no Rio de Janeiro hoje está num processo rápido de expansão São Paulo Minas Gerais e outros estados do Brasil mas que começou 20 anos até mais 30 anos atrás quando a Zika a fundadora do Beleza Natural se preocupava com a sua própria aparência ela tinha um cabelo muito crespo e ela queria mudar o cabelo dela ela queria ficar bem com ela mesma passou anos testando diferentes fórmulas na favela que ela morava no Rio de Janeiro algumas deram certo outras deram errado até que finalmente ela conseguiu uma fórmula e montou um salão de beleza na frente da comunidade e esse salão de beleza foi mudando foi sendo divulgado de boca em boca até que a Leila que hoje é a presidenta da empresa sugeriu que o negócio mudasse de formato para ao invés de ser um salão de beleza tradicional ele incorporasse muito do modelo de gestão do McDonald's onde ela tinha trabalhado como caixa e ela conseguiu fazer o negócio escalar demais hoje o Beleza Natural atende quase 10 mil pessoas por mês nos salões que ela em cada salão que eles abrem e acho que o melhor exemplo possível que a Zika e a Leila e o Jair e o Rogério dão para as pessoas é quantos salões de beleza em comunidades mais ou menos carentes a gente tem espalhados pelo Brasil e quantos dão certo estão lotados e quantos desses a dona do salão o dono do salão parou para refletir sobre por que não abrir mais um por que não impactar mais gente por que não levar esse modelo esse meu serviço as minhas crenças e valores para um outro público e é isso que permite que o Beleza Natural cresça taxas incríveis hoje eles atendem mais de 100 mil pessoas por mês nas suas redes de salão na sua rede de salões e elas são um exemplo mais do que qualquer coisa porque se olhar para todos os não que a pessoa poderia ter ela não tinha dinheiro ela não tinha escolaridade ela não tinha conhecimento de negócios mas mesmo assim ela se preocupou em fazer uma coisa melhor todo dia aprender com os erros e construir um negócio que hoje impacta a vida de muitos milhares de clientes de milhares de funcionárias e é um acho que talvez o exemplo mais emblemático de como que o empreendedorismo pode mudar a vida do empreendedor e de todo mundo que cerca esse empreendedor ela juntou a expertise das pessoas e eles conseguiram pensar grande espanhar exato muito legal essa história e acho que para a gente finalizar qual que é uma dica uma orientação para as mulheres que vão empreender e estão empreendendo que poderia acontecer esse fechamento acho que tem duas a primeira as mulheres a gente tem alguns estudos que mostram isso as mulheres tem uma dificuldade maior de se conectar em eventos de expandir sua rede de contatos pessoal e se a mulher não fizer isso ela vai ter muito mais dificuldade de ter uma empresa que gere mais resultado que cresça mais que funcione melhor então acho que tem um desafio para a mulher de se posicionar como um agente que precisa de mais conexões e entender que ela não precisa colocar uma tampa nela mesma por mais que às vezes a pressão familiar às vezes esbarre muito acho que às vezes mais para a mulher do que para o homem para entender que ela pode sim construir um caminho para as duas coisas para os dois compromissos sem necessariamente ter que abrir mão do sonho de ter um negócio que vai gerar mais valor que vai impactar mais pessoas e no fundo no final do dia o tamanho da empresa tem muito a ver com o tamanho do seu sonho e tem a ver com a sua capacidade o tamanho da sua capacidade se você não se capacitar se você não correr atrás se você não inovar se você não buscar outras fontes de financiamento você vai ter certeza que nada vai acontecer então a bola está na mão do empreendedor porque embora o Brasil seja um ambiente horrível para fazer negócios a boa notícia é que é ruim para todo mundo então tem algumas pessoas que conseguem ir bem mesmo em um ambiente muito hostil e que a responsabilidade no fim do dia não é da presidência da república não é do marido não é dos filhos não é do emprego que ela está é dela mesmo e se ela não assumir essa responsabilidade nada mudará Obrigada Regina Obrigado E é isso aí Obrigada Obrigado 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 Obrigado